Música Bem-vindos ao Mágico do Pré-Special No programa de hoje eu vou falar sobre o segundo encadernado dos campeões Esse que é roteirizado pelo Jim Zup A segunda leva de histórias Que vai da edição número 22 e 27 Mais uma revista anual E, bem, depois da fase do Mark Waid A frente desse grupo O segundo roteirista que pega, que é esse Jim Zup Eu não gostei das primeiras histórias Ela estava muito ligada à saga Guerras Infinitas Que estão ocorrendo agora no universo Marvel Uma saga que é legal para ela ser mais ou menos fechada nela mesma Está sendo publicada em umas edições especiais Eu estou comentando sobre ela de vez em quando Mas tem alguns taíns que são espalhados Como se tivesse estourado um porco espinho E pego uma ou outro título E os campeões aconteceu isso no primeiro encadernado Ele é importante porque ele traz transformações Mas ele não deixa... ele coloca marras no roteirista Eu não gostei do primeiro encadernado Esse aqui eu gostei bastante E deixa uma leitura um tanto maçante Você não sabe meio por que que está acontecendo essas coisas Primeiro encadernado dos campeões com Jim Zup A gente viu o Sam, o Nova, perdendo o capacete dele E a Harry Williams passando por um... ela enfrentou o Thanos Ela quase que morre Ela vê sua armadura sendo despedaçada Pela mão do Thanos E ela estava dentro da armadura Então isso vai causar bastante pesadelo na coitada da garota Por um bom tempo E essas duas... esses dois eventos vão ter consequências aqui Mas eles foram esticados porque precisavam e tal Enfim, primeiro encadernado eu não gostei Eu achei chatinho, até me questionei se eu comprava o segundo ou não Comprei porque eu gosto do grupo E não me arrependo Essa segunda fase é bem legal E a edição número 22 que abre o encadernado É uma revista de reinício Exatamente reinício Vários personagens estão se reencontrando Seja por causa da edição passada Onde a gente teve o Sam fazendo uma história Quase que... é uma história especial dele Junto com as personagens femininas dos campeões Os personagens masculinos que não estavam lá Eles estavam envolvidos em outras coisas E aqui eles estão se reunindo Pela... pela primeira vez Depois dessa... dessa separação Aí o que a gente tem? A gente tem um Sam É... ressentido por não ter poder nenhum Um Hulk que mais parece... Ele passou por uma modificação E ele parece aqui o Hulk Então ele tem que pagar direitos autorais pro Hulk A Hero Williams faz uma nova armadura Bem legal Uma armadura Coração de Ferro 3.0 Quem mais? E... vai... todos os outros personagens O Visão... na revista dos Vingadores Ele foi quase destruído pelo Hulk Então... ele tá... ele tá se recuperando E a filha dele tá acompanhando essa recuperação Esse é o primeiro momento onde ela vai sair e voltar pros campeões Porque o pai dela fala que tá tudo bem E a gente sabe que não tá Enfim... o grupo tá se reunindo Pra voltar a fazer as suas ações nesse... no mundo inteiro Né? Tentar ajudar o mundo Não só batendo em vilões Como é a proposta desse grupo Mas... é... limpando a água Participando de investigações Salvando pessoas de linchamento Aqui eles vão pra Tanzânia Na África Oriental Ocorreu um evento... é... anteriormente Que pode ter mudado o ciclo dos rios, né? O curso dos rios E isso tá causando envenenamento Numa população O grupo dos campeões vai pra lá Pra tentar salvar essa... essa população Tentar... é... limpar a água de alguma forma É... procurar alguma cura E aí a gente descobre... bem... eles vão lá Tudo bem... mas a gente descobre que o lance É um pouco mais místico Isso principalmente por causa de dois personagens A vive visão E essa personagem... é... mais nova Que foi criada... nesse... início da fase do Jin Zub Que é a canadense Anka Alika A guarda da neve Eles enfrentam o Homem Coisa Que é um herói... é uma versão... monstro do pântano Da Marvel... mas menos... Que fala menos... na verdade ele não fala nada Mas ele tem... ele tem... grandes poderes... místicos Difícil definir na verdade... o que é o Homem Coisa Eu li muito pouca coisa sobre o personagem E ele apareceu muito pouco... mesmo... na... na cronologia Então quem gosta... quem já leu mais sobre esse personagem Comenta aqui e me fale... o que é o Homem Coisa... necessariamente Eu sei que ele é um personagem místico Protetor das... protetor da natureza... por excelência Ele é muito parecido com o... o monstro do pântano E tem até uma polêmica dele ter sido cópia ou não Do personagem da DC Mas na verdade os dois foram criados... no mesmo ano... na década de 70 Com diferença de alguns meses... o que não daria para ser... uma espionagem industrial Pelo menos não uma espionagem industrial assim... tão... tão direta É uma coisa muito descarada... pra ser... pra ter sido alguma... alguma coisa de má fé Bem... eles enfrentam... as duas personagens enfrentam sozinhas o Homem Coisa A Vivi ela acaba sendo... é... caindo num... num sono profundo Ela entra num... na sessão de diagnóstico pra ver se tem algum problema E não conseguem ligar mais a visão Meio que um modo de hibernação... mas é um momento... onde... internamente ela está fazendo as pazes com ela mesma Ela está... tentando assumir... todos os... sentimentos de luto... que ela está acumulando... por causa da família dela... por causa do que o pai dela está passando... E por causa de tudo que ela passou... durante esses... Poucos meses de vida... praticamente... que a... que a personagem tem Mas isso causa... esse modo de hibernação... causa... uma certa... é... desespero no resto dos personagens... e aí quando o Homem Coisa se solta... dessa... A prisão de vidro que ele foi colocado... eles entram mais uma vez em batalha... e dessa vez... é o Sun e a Vespa... que são tragados... por um portal... dimensional... que vai pra... uma realidade paralela... e aí eles... acabam... se... se perdendo do... do resto do grupo... A edição seguinte... ela... ela... ela se passa em Nova York... mais uma vez... o grupo está reunido... tirando esse... tirando o Sun e a Vespa... Eles... já se passou algumas semanas... eles não sabem como... encontrar os dois personagens... Então com essa angústia de não conseguir encontrar... o Miles já voltou... a... atuar junto com os campeões... Essa edição é quase um one shot bastante pesado, também fala sobre luto, sobre as limitações desse grupo de várias pessoas super poderosas, mas eles mesmos possuem seus limites, eles não podem estar em todos os lugares, eles não podem salvar todas as pessoas. O Homem-Aranha está ajudando, o Mais Morales está ajudando os campeões a reerguer um hospital aqui no Brooklyn, ele está faltando numa de suas aulas, é uma semana de aula onde ele tem que escolher uma matéria extra e por causa dele ter faltado nessa aula, ele não estava no momento que na escola dele estava ocorrendo um massacre, uma pessoa armada começou a atirar em todo mundo, algumas pessoas morreram, algumas pessoas ficaram feridas, isso causa completo desespero no Miles e um dos amigos dele justamente, ele é baleado e corre risco de morte. Infelizmente são situações cada vez mais comuns, que a gente encontra nas escolas não só nos Estados Unidos, mas que é bem retratado, o Jim Zubi tem um cuidado para não ser leviano com o tema que ele está tratando, na verdade eu achei a história bastante tocante, importante, inclusive ela como one shot para as outras pessoas que vão ler por causa de uma situação comum nos Estados Unidos, ainda mais uma situação bem importante para os campeões que querem se envolver com esses problemas sociais, com esses problemas da sociedade, mas que também tem sua importância para os personagens, para o crescimento dos personagens, mostrando suas limitações, mostrando as diversas reações que os personagens têm em relação ao mesmo fato, em relação ao mesmo evento. Depois desse praticamente one shot, a gente volta nessa busca pelo Sam e pela Vespa, quem vai fazer isso é principalmente a Anka Alika, ela é a única personagem mística do grupo, e eles conseguem viajar para essa realidade paralela, mas no momento que eles viajam, toda a identidade deles passa por uma pasteurização, eles têm uma lavagem cerebral como se eles sempre estivessem nesse novo mundo, e cada um tem uma personalidade, uma identidade completamente diferente, onde não tem nenhuma lembrança de quem eles realmente são. A única pessoa que lembra do planeta Terra, de quem eles são, é a Hiry Williams, talvez por causa do trauma psicológico que ela vem sofrendo, dos pesadelos com o Thanos, mas não ficou muito bem explicado. O grande lance é que aqui a gente tem uma história de... é um RPG. Os vários personagens, cada um se transforma num... o Homem-Aranha se transforma num ladrão, a Hiry se transforma numa paladina, e cada um deles, acho que a capa representa muito bem cada classe de personagem que os campeões vão assumir. É uma história muito divertida, que saiu das melhores mesas de RPG, de fantasia medieval, e o Jim Zubi, ele desenvolve bem o conceito, tanto desse universo paralelo, quanto da ideia de um D&D, de um Dungeons & Dragons, que não precisa ser necessariamente Dungeons & Dragons, quanto dos personagens. Mesmo eles com identidades meio bagunçadas, a gente, como leitor, a gente tem um desenvolvimento de cada um deles muito legal. Gostei pra caramba dessa história. E aí a gente termina o encadernado com um anual. O anual, ele foi roteirizado não só pelo Jim Zubi, mas pela Mila Inuksuk. Não sei se eu falei o nome dela direito, mas é uma cineasta canadense e é focado na personagem da guarda na neve. A gente descobre um pouco mais sobre o passado dela, a Anka volta pra casa dela, volta pra aldeia canadense, onde ela sempre viveu. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre sua família, os conflitos de amadurecimento dessa cultura, que é um pouco diferente, ou bastante diferente da nossa. Os conflitos culturais, inclusive, do ocidente pasteurizador norte-americano, canadense, pra cima da cultura dessa população. Um pouco sobre mitologia local. E a importância da atuação da heroína, não só salvando as pessoas, mas como uma representante. Uma forma dela espalhar essa cultura mitológica que ela tem, com todos os seus personagens e seres místicos, pro resto do mundo. Tanto que a história acaba com a Anka voltando pros campeões e fazendo umas comidas e se preparando pra contar histórias sobre o seu povo pros personagens. É uma história também... Eu gostei muito desse encadernado. Acho que valeu a pena. E eu quero que vocês conversem comigo e comentem. Vocês leram os campeões? Gostam ou não gostam? Leram esse encadernado? Comentem aqui. A gente conversa nos comentários. Curtam o vídeo e assinem o canal. Compartilhem o vídeo. Ajuda bastante a se compartilhar. E me sigam no Instagram também. Arroba Presto Gaudio. E no Chapéu do Presto no Facebook. Acho que é isso. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.